Música Olá irmãos, a paz do Senhor! Esse é o quadro Lições Bíblicas do ADEC TV. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema a teologia de bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. O texto-aula está no livro de Jó, capítulo 8, versículo 4, e está escrito assim, A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 8, versículos de 1 a 4, depois capítulo 18, também versículos de 1 a 4, e por fim, capítulo 25, versículos de 1 a 6. E nós vamos trabalhar essa lição hoje, está aqui comigo o professor Joás. Professor, nós vamos trabalhar essa lição, enquanto na lição de número 6, nós estudamos a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Hoje nós vamos estudar a teologia de bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Então, o tema é bem parecido, apesar dos personagens serem diferentes, mas a gente vê que o tema é bem parecido, e nós vamos trabalhar essa lição aí, que também é uma baita de uma lição. A bildade parece que pega carona com o Elifaz, né? Não é? Ele faz, tem razão, né? Você só está sofrendo isso porque você pecou. Fala para nós, confessa. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia, confessa aí. Parece que ele segue na mesma linha. E vai nessa linha de teologia aí, que acaba sendo, de certa forma, pesada para o seu amigo Jó. Vamos lá, introdução. Nessa aula, estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de bildade por uma moralidade rígida. Fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido a sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de bildade, veremos a contraposição de Jó. Nós estudamos na lição passada sobre a imanência e também a transcendência de Deus. Coisa que está totalmente diferente dessa teologia de bildade. Aqui na introdução, nós já vimos aqui, nós vamos estudar como essa teologia de bildade, ela atacou diretamente a vida do patriarca Jó, ao que ele acreditava, ao que ele estava vivendo. E, voltamos a falar, o pano de fundo, o bildade também não conhecia. Não conhecia. Nós falamos do capítulo 16, 17, por exemplo, de Jó pedindo auxílio a Deus, para que Deus o defendesse, das acusações dos amigos. E aqui, quando o bildade levanta esses pontos que ele levantou, aqui no capítulo 8, e depois no 18, depois no 25, Jó parece que ele faz a mesma coisa, pede a ajuda de Deus. E o bildade apresenta uma teologia bem parecida com a de ele fazer. Não, Deus está muito longe. Deus está lá, preocupado com as coisas dele lá. Deus está muito distante, está muito longe de se dobrar a alguém que está na sua posição. Você está sofrendo desse jeito porque você fez alguma coisa contra ele. Ele jamais vai te defender. Tipo assim, tipo essa acusação de bildade. E a gente vai ter que pensar de novo, não perder de vista a justiça de Deus, ela caminha junto com o amor de Deus. Os dois são meio que simbióticos. Quando o amor de Deus é atacado, a justiça de Deus se manifesta. E o oposto também. Então os dois parecem que trabalham junto. E nenhum dos dois exclui a imanência. Deus sempre vai se preocupar com o homem, com a sua criação. Deus cuida de tudo na sua criação. Ele não está distante. Ele não criou e deixou aí. Não, Deus está no controle de tudo. Deus é soberano e nada escapa do controle dele. Nenhuma folha da árvore cai sem que ele permita. Ele está no controle de tudo. Verdade. Parece que era da mesma escola teológica, né? Eles fizeram faculdade na teologia, na mesma faculdade. Só que um defendeu uma tese e o outro defendeu uma tese diferente. É o que nós vamos estudar nessa lição hoje. Vamos lá. Capítulo 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. E nós vamos subdividir isso aqui em três tópicos. Deus é justo e reto. É o ponto 1. Ponto 2. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. E ponto 3. A imperfeição humana. Ponto 1. Deus é justo e reto. A teologia de humildade, capítulo 8, versículos 1 a 22, possui semelhanças com as de seu amigo ele faz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Olha que teologia forte, né? E nós já falamos sobre isso na base da lição passada, que realmente é a lei da semeadura. Mas o caso de Jó é uma exceção nisso aqui, nessa teologia deles. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Olha bem, ao mesmo passo que Deus punia as pessoas justas, nesse caso de Jó, Jó não era justo, na teologia dele, porque ele estava sendo afligido, então o pecado estava oculto. E é como se ele estivesse colocando Jó contra a parede, então fala para nós o que aconteceu. Deus é justo, Deus é reto, ele realmente é uma consequência do pecado, e se você está falando que não fez, alguma coisa está oculta. Você precisa botar isso para fora, precisa ser livre desse mal. Fala para nós o que é. Mais uma vez, olhando para a teologia de Bildade, a gente pode dizer o mesmo que a gente disse de Elifaz. Mais uma vez, a visão limitada deles está sendo, a teologia deles está sendo prejudicada pela visão limitada deles. Exatamente. A visão limitada deles está prejudicando o entendimento deles sobre Deus e sobre as coisas relacionadas a Deus. E isso acontece porque quem gosta muito de judaísmo percebe que o povo de Deus sempre usou desses artifícios. A teologia judaica, a tradição teológica judaica criou, por exemplo, uma coisa que é até engraçado de se falar, cercas da Torá, as cercas da lei. Tem a lei de Deus, que é boa, que é perfeita. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Jesus vai dizer que não veio abolir. Pelo contrário, ele veio cumprir. Então, a lei é boa. Porque ela é como um espelho que a gente olha e vê toda a nossa imundícia, toda a nossa devassidão, toda a nossa lascivia, nossos pecados. a gente enxerga quando a gente olha para o espelho da lei. Então, a lei é boa nesse sentido. Mas já tem a lei que é algo chocante, uma experiência chocante. Quem consegue absorver, quem consegue entender essa verdade da lei é confrontado e se enxerga como realmente é, pecador, miserável. Paulo chega a usar o termo lá em Efésio, vendido ao pecado. Éramos vendidos. Tem esse aspecto. Mas aí vem o religioso, o teólogo ortodoxo, que tem um zelo muito exacerbado pela ortodoxia. E ele vai... Não, a lei é boa, mas não é todo mundo que consegue compreender assim, vamos melhorar isso ali. Olha só, vou melhorar uma coisa que Deus já fez boa. Aí vamos colocar as cercas. Porque vai que alguém se sente tão livre de querer passar daqui e vai se prejudicar quando passar daqui. Não, vamos colocar as cercas. As cercas da lei. Então parece que é isso que... Esse tipo de limitação que está com esses amigos de Jó, primeiro ele faz, agora a Bildade, apresentam a mesma deficiência. Estão limitados por um pensamento teológico apequenado. Engessado, como se dava na lição passada. Então isso prejudica o raciocínio lógico deles, prejudica até o raciocínio teológico deles. Aí me vem uma pergunta, professor, será que hoje com essa diversidade de teologia a gente não pode cair num erro da mesma forma? Será? Não é? Faz a gente pensar muita coisa, né? Vamos lá. Você comentou aí sobre esse tópico aqui que nós estamos falando e você acabou falando muita coisa do tópico segundo aqui que é uma compreensão limitada da natureza de Deus. Esse será que o senhor falou aí é bom avisar, né? Que é hashtag, né? Contém ironia. É verdade. É verdade. Bem assim. Hashtag contém ironia. Isso é muito bom. Será que hoje é assim? Verdade. Professor, nós já falamos do ponto 1 e 2 aqui e sobre essa imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildad, Jó pergunta, como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Olha que interessante. mas aí ele contrapõe essa fala, essa defesa do seu amigo Bildad. É lógico que toda compreensão humana de Deus é óbvio que vai ser limitada. Como que alguém vai compreender um ser limitado, por natureza, vai entender um ser que não tem limitação alguma? Impossível isso. Não tem. É lógico que nossa compreensão de Deus sempre vai ser limitada. Mas aqui, no caso da discussão Jó-Bildad, Jó estava coberto de razão. Esse sofrimento é Deus que me impôs e não tem uma razão justificável. Ah, mas você está dizendo que Deus está sendo injusto em te punir por algo que você não fez? Não é isso que Jó está dizendo. Jó está dizendo que Deus é soberano e que se Deus mandou esse sofrimento, deve ter um motivo, então que seja. Ele só quer que Deus esteja com ele nesse momento. Ele quer, não, já que eu estou sofrendo e esse sofrimento só pode vir de Deus, já que ele é soberano sobre tudo. Essa é a teologia de Jó. Então, que pelo menos ele esteja comigo. Que pelo menos ele ou mande um representante lá do céu para me defender dessas acusações de vocês aí. É interessante que as duas teologias que estudamos até agora, tanto a de Arifaz e agora a de Bildad, elas contraporam essa teologia de Jó de acreditar nessa soberania de Deus e de ter a convicção e a certeza que Deus estaria com ele. Tanto é que nós já falamos isso aqui inúmeras vezes. Ele mesmo expressou esse texto. No sair do vento da minha mãe, nu para lá eu voltarei. Deus me deu e o próprio Deus o tomou. Olha que convicção desse homem. Jó não dá bola para Satanás. Importe-se alguma. Satanás é um derrotado. Ele nem sabe que Satanás está envolvido na história, de tanto que Satanás é irrelevante para Jó. Então, Jó nem sabe que Satanás está por trás disso tudo, mas com a permissão de Deus. Ele não tocaria em nenhum fio de cabelo de Jó se Deus não permitisse. Ele sequer enxergava Jó. Satanás admite como que eu vou ver o Senhor o cobriu. O Senhor o cercou de todos os lados de bondade. Então, Satanás não tinha acesso nenhum a Jó. Então, Jó só está passando pelo que passou, sim, porque Deus permitiu. Então, Deus é soberano, sim. E Deus é justo, sim. É isso que Jó está dizendo. Agora, a teologia engessada de Bildade não entende. Não, mas Deus é justo? Não é justo alguém sofrer sem ter plantado para isso. Como Deus, sendo justo, pode permitir o sofrimento de alguém que é justo? Essa pergunta é muito antiga e a resposta é muito complexa. Não é? Mas Bildade está equivocado. Verdade. Deus continua justo. Professor, falando sobre essa questão dessa questão de Deus guardar os seus, de Deus proteger e cobrir, isso é uma questão muito boa para ser levantado. Nós falamos isso aqui algumas vezes, já estamos discutindo esse assunto há algum período já, pelo menos há quase um mês e uns quebradinhos, um mês e meio, vamos falar assim. E eu estava pensando e estudando esses dias agora sobre Enoque. Enoque também foi dessa forma. Enoque andou com Deus. Uma pessoa que anda com Deus está guardada pelo próprio Deus. lembrei do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Se Deus é o meu refúgio, se Deus está comigo, se Deus é o meu protetor, Ele me guarda. Outra coisa que eu lembrei, Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Peraí, se o anjo do Senhor está ao meu redor, o inimigo está bem mais distante. Então, nós estamos falando tudo isso de proteção, de cuidado, de como Deus cuida dos seus e essas coisas acontecem por permissão de Deus. E você vê como que Deus é justo e como que Ele recompensa o plantio da justiça, você vê isso na própria história de Jó. A gente não sabe qual a idade de Jó no momento que isso tudo se passou, mas a gente consegue inferir pelo texto que ele tinha por volta de 70 anos, 60 talvez, no máximo 80, por aí. Agora, a gente sabe pelo texto que Jó viveu depois disso mais 140 anos. Então, ele viveu o dobro do que ele viveu até aqui com bênçãos dobradas. Então, valeu a pena Jó ter sido íntegro, ter sido honesto a vida inteira. Esse é só um momento e é um momento comparado com toda a história de Jó, é um momento ínfimo, um momento, um cisco. O apóstolo vai dizer isso de nós quando ele diz a nossa leve e momentânea tribulação. Isso que nós estamos passando agora, esse sofrimento todo que parece que não passa, isso tudo aí, isso é só um momentozinho, bem leve, um momentozinho leve. Isso nem se compara com o peso da glória que há de vir, que está proposto para nós, não tem nem comparação. E a gente vê isso na história de Jó. Por isso que a teologia de Jó é boa. Jó, eu anotei aqui, Jó teve 31 vezes, Jó mostrou para esses amigos falando, colocando fatos que Deus é todo poderoso. Jó falou isso 31 vezes, mostrou que Deus tem poder sobre tudo, que Deus é soberano sobre tudo. Deus é soberano, você vê capítulo 1, 21, até o capítulo 42, 2, você vê Jó falando da soberania, soberania de Deus. E Jó chega a mostrar o Messias lá no capítulo 19, verso 25. A teologia de Jó é muito boa. A teologia de Jó é muito boa. A teologia desses amigos dele são um tanto equivocadas. E glória a Deus por isso, que a gente consegue discernir isso na Bíblia e é por isso que é bom a gente sempre estudar a palavra de Deus. Nós vamos para o capítulo 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E aqui nós vamos vendo uma outra justificativa errônea sobre isso aí. Ponto 1, o moralismo por tradição. Bildad também era comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição, uma mera tradição. Tipo, faça isso, 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 aquele monte de regrinha, que só isso vai dar conta de que você é justo. Tá. Vamos só lembrar de um fato, professor, muito interessante, é que você falou dessas cercas da lei, já na época de Jesus havia inúmeras, né? Sim. 613 preceitos já havia na época de Jesus, coisa que as próprias pessoas falavam assim, os próprios fariseus, Peraí, o seu discípulo está comendo, eles não lavaram a mão? É. Moisés, Moisés facilitou para o povo, falou duas vezes pelo menos, né? Êxodo 20, depois de Euteronomio, né? Dez mandamentos, as dez palavras, né? Nem chega a ser mandamento, né? As dez palavras de Deus. Dez já é algo, bem didático, né? O número redondo, né? Fácil de, você consegue decorar dez preceitos facilmente. Mas aí, para fazer as cercas, né? Esses homens foram 613, né? Não, Levítico, você lê Levítico, você enxerga, os 613 preceitos estão lá, né? Tá bacana, mas quem que vai, quem que vai decorar 613 preceitos? Só os dez era suficiente. E mais tarde, Jesus veio e pegou os dez e... E falou de dois. A lei toda, né? Os 613, a lei toda se resume a esses dois, né? Os dois estão escritos também, né? Amarás o seu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e o próximo como a ti mesmo. É isso. E ele até fez o Deus, depende a lei e os profetas. Tudo. É muito legal isso, muito bacana. Então, esse moralismo e a tradição é algo muito perigoso. Professor, nós vamos dar um pequeno intervalo, uma pequena pausa aqui, e depois nós voltamos a falar ainda mais esses dois últimos tópicos e mais o capítulo terceiro. Voltamos já já, nós estamos tratando da lição de número 7. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquista. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Irmãos, estamos de volta com o quadro Lições Bíblicas do ADEC TV e hoje nós estamos tratando da lição de número 7. Voltando ao nosso comentário, nós paramos aí no bloco anterior, no capítulo 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Falamos, professor, do moralismo por tradição e o perigo desse moralismo, em deixar o que é essencial por uma coisa supérflua ou meramente humana. Vamos trabalhar agora o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 2 é a subversão da ordem moral e o ponto 3, contemplando a cruz. Gostei demais desse ponto 3 aqui, tá? O tema. Vamos lá. Na verdade, Bildad simplesmente repete o que já vem sendo deferido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Olha, professor, coisa... Então, o camarada quebrou uma lei moral, quebrou um preceito desse aí de moralidade, ele tá passivo de punição. Claro, sim. Mas não dessa forma que ele expõe e que ele ataca a moral, ataca o moral, na verdade, e ataca, vamos falar assim, esse padrão de vida que Jó vivia. Ele tá apresentando esse moralismo tradicional e tá direcionando isso pra Jó. Sim. Na cabeça dele, isso que Jó tá dizendo, que Deus continua justo, mesmo que ele, Jó, não tenha feito nada pra passar pelo que ele tá passando, isso não entra na cabeça de Bildad, como não entrou na cabeça de Elifaz. e ele vai trazer esse moralismo à tona. Ele vai falar, não, mas não é possível. E ele vai imprensar Jó mesmo pra Jó confessar o que que ele fez pra ter feito. Eles continuam com a ideia fixa de que Jó pecou e por isso que ele tá passando o que ele tá passando. você vê o prejuízo que é esse moralismo, essa tradição de moral por atitudes plásticas, de valorizar mais a estética do que a ética. Algo que o próprio Senhor Jesus condenou nos fariseus, por exemplo. Você vê o discurso de Jesus, por exemplo, dos mais importantes no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 de Mateus, capítulo 7 também, mas no 5 e no 6 Jesus parece direcionar, apontar direto pros fariseus, porque os fariseus gostavam de ouvir coisas suaves aos ouvidos, tem até um trocadilho aí, mas a gente não tem tempo de entrar nisso, eles gostavam de ouvir coisas suaves pra eles, mas pro povo eles colocavam um peso, dureza nas palavras, uma moralidade mais exacerbada pros outros, mas pra eles, eles tiravam da lei o que pra eles não convinha, e pegavam pontos superficiais, isolavam um texto aqui, outro ali, pra dizer que não, nós somos muito santos, nós somos muito religiosos, é uma moralidade aparente, na verdade de moral não tem nada, e é esse o caso de Bildade aqui, ele está exigindo de Jó uma superficialidade que Jó não tem, Jó tem uma vida profunda com Deus, que eles não conheciam, eles não se dão conta de que isso existe, não, quando eu falei que eles não conheciam, talvez na integridade de Jó, porque pra fazer uma posição, uma sobreposição dessa aqui, isso é prova que eles não conheciam a integridade de Jó da forma que Jó era, eles eram amigos, mas essas profundidades, esses segredos do relacionamento de Jó eles não conheciam na índice, senão eles não tinham falado disso aqui nunca. Quando estava tudo bem, quando Jó era aquele referencial, eles próprios certamente vinham de vez em quando tomar conselho de Jó e tal, isso certamente acontecia, mas agora que Jó está na situação que está, eles não enxergam mais esse homem reto, esse homem justo, aí eles estão acusando ele de outra coisa. Verdade. Vamos lá, ponto 3, contemplando a cruz, o capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo que acontece está sob seu controle. O homem de Uzi estava convicto que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo portanto inocente e que seu sofrimento não teria razão aparente. Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para o mediador, o Redentor, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender, ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu achei isso aqui fantástico, pelo fato dele ter uma visão. Eu gosto do livro de Jó, já falei isso inúmeras vezes, pelo fato da sua antiguidade, da sua, vamos dizer assim, da estrutura do livro de Jó, da teologia de Jó. Você já falou que ela é boa e é mesmo, de fato é. Mas é por esse conhecimento de Jó e por essa visão de futuro, visão de eternidade que Jó traz, até mesmo para apontar para alguém muito superior a ele. Quando a gente falou aqui que a teologia de Jó, no capítulo 19, verso 25, fala do Messias, olha só, eu sei que o meu Redentor vive. De quem que ele está falando? Olha a teologia de Jó em contraposição à de Elifaz e à de Beldade como que é muito mais verdadeira. É uma teologia pura de alguém que conhece Deus de fato, de andar com ele. Ele fala que conhecia só de ouvir falar, mas você vê na teologia de Jó, quando você vê ele dizendo que Deus é todo poderoso 31 vezes, falando da soberania de Deus do começo ao fim da sua história, você vê que a teologia dele é coesa, é concisa e é verdadeira. E quando ele aponta para o Messias, lá no período patriarcal ainda, você vê que a teologia dele é boa. Muito boa. Ele está falando do Redentor, esse que nos redimiu, que nos comprou pelo seu sangue. Jó já estava vendo lá no capítulo 19. Eu acho muito interessante, professor, é o verbo que ele usa aí, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, ele não viveu e nem viverá, ele vive, isso aqui é presente, e tem o Salmo, o Salmo, o homem fugiu da memória, não sei se é o 68, mas fala que o nome de Deus é já, ou seja, presente. Presente. Então isso é muito importante quando a gente fala disso. E sobre Jó, olha a credibilidade que esse homem tinha com Deus, quem deu o testemunho dele foi o próprio Deus, não foi o homem, foi o próprio Deus, homem justo, temente, homem sincero, íntegro, que se desviava do mal. Olha que interessante isso. É, tem um testemunho desse, do próprio Criador, pensa num privilégio, Não é? Vamos caminhar, professor, capítulo 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então nós vimos aqui, dentro desse capítulo 2, aqui, ainda falando dessa lição 7, o moralismo por tradição, a subversão da ordem moral e contemplando a cruz. Nós vimos aí a posição dos amigos de Jó em relação ao que Jó estava vivendo. Isso é muito bom a gente lembrar disso aí. E dentro desse capítulo 3, aqui, nós vamos falar em dois pontos, a grandeza de Deus e depois o ponto 2, onipresente, mas não ausente. A grandeza de Deus, o terceiro discurso de humildade é feito por exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de humildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. De novo, a questão da transcendência. E aqui fica claro que Bildade não tem argumentos porque ele é repetitivo e ele passa a atacar pessoalmente a integridade de Jó. Ele chama Jó de ímpio. Olha só. E isso é próprio de quem não tem argumento para o debate. Sempre que você está debatendo que o seu oponente no debate tem argumentos sobrando e você tem argumentos faltando, não resta outra coisa se não atacar a pessoa do seu oponente. A gente vê isso em debates políticos. É muito comum isso. Espero que não em debates teológicos. Mas aqui aconteceu. Verdade. Acabou o argumento de Bildade. E aí ele vai fazer o quê? que vai se repetir, se repetir, se repetir, se repetir e atacar Jó. Não tem outra coisa para ele fazer. Não tem mais argumento. Não tem mais. E assim, ele está correto contra a grandeza de Deus, mas está profundamente equivocado contra a distância desse Deus para a pessoa de Jó. E olha que interessante o que esse resto, esse parágrafo aqui está escrito. Olha bem. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Totalmente errada essa ideia dele. Ó, Deus fez aí e te deixou aí tanto é que você está afligido, você está sofrendo isso aí. E Jó tinha essa convicção totalmente oposta. Não, eu sei que ao seu certo tempo ele se levantará. Olha a convicção de Jó e a contraposição do seu amigo, né? Nós falamos na primeira lição lá, na primeira lição quando a gente comentou, nós falamos de um filósofo defensor dessa ideia, né? Um filósofo que deu origem até às teodiceias, a ideia de teodiceia. Embora a palavra teodiceia seja nova, essa ideia de tentar responder por que que o justo sofre, né? Isso é muito antigo. E Epicuro, né? Aí entra a figura de Epicuro. Epicuro era deísta nesse ponto, né? Ao tentar responder como um Deus bom, né? Pode permitir o sofrimento de um homem bom, de um homem justo, né? Ele propõe essa ideia de que não, não é que não existe Deus, né? É que se existe Deus, Deus está muito distante daqui, né? Cuidando das suas coisas lá, longe da gente. Ele nos criou e nos deixou aqui por nossa própria conta. Então, a gente tem que procurar viver bem, né? Viver uma vida feliz, né? Porque a proposta de Epicuro é encontrar a felicidade, né? Então, toda a sua filosofia é baseada nisso, mas essa felicidade exclui Deus, porque Deus está muito longe, né? E parece que é a ideia de Ele faz e parece que é a ideia de beldade. Não, Deus é justo, Deus é bom, Deus é muito grande, mas Ele está longe, né? Ele é transcendente e só, né? E quando a gente, a gente, por experiência própria, todos nós que temos experiência com Deus, sabemos que Ele é transcendente, mas Ele caminha conosco, né? Ele fala conosco, né? Ele interage conosco, né? A gente sabe que essa teologia está equivocada, né? É, se não fosse dessa forma, o que diria Isaías 55,6? Invocar o Senhor quando está perto, Ele está perto de nós. E a gente vê... Perto está o Senhor de todos que o invocam. E Deus está tão perto ao ponto de enviar o Seu Filho, Deus, Jesus Cristo, Homem Deus, para estar aqui no nosso meio. Olha o quanto Deus está perto de nós. Lá no deserto, Ele já disse, o verbo, a palavra, não está longe de vocês, não está depois do mar para que vocês digam, ah, não, é muito esforço para... Não, está perto. Perto. Isso é messiânico também. É verdade. E Jó tem essa visão messiânica. É verdade. A gente vê isso muito claramente aqui no capítulo 19. Jó tem uma teologia messiânica. E essa questão é tão real desse Deus perto que quando Deus cria o homem e coloca no jardim do Éden, nós vamos ver como Deus comunicava com o homem na viração do dia perto. Nós vamos ver que o homem estava perto da árvore da vida. Olha que interessante. Ele tinha acesso à árvore da vida. pensou que chique conversar com Deus todo dia? Não é? O solzinho está se pondo, aí vem o sol da justiça, o fogo consumidor, mas conversar, bater papo. Não é? Você já pensou? E essa era a teologia de Jó. Jó acreditava nisso aí, que Deus estava perto e que aquele sofrimento não passava de uma permissão do próprio Deus e que Deus o ajudaria. E que não tinha nada de errado nisso aí, não tinha pecado. E como você falou na lição passada, acredito perfeitamente, Jó vasculhou a vida dele. Peraí, esse camarada está falando que realmente eu estou dessa forma, quem sabe eu estou mesmo. E foi vasculhando, não, não tem isso não. Ele chegou a expressar isso. Não, não tem isso. E é bom a gente falar disso, muito bom. Professor, o último tópico da nossa lição aí, ponto dois, onipotente, mas não ausente. Jó responde humildade com ironia. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor. Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que humildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de que, de ser compassivo e amoroso, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo pelo seu amor. Olha que expressão linda. É engraçado o jeito que Jó é irônico com humildade aqui no capítulo 26. Desde a primeira lição, eu venho defendendo uma postura empática com esses amigos de Jó. E é preciso fazê-lo. Esses homens são amigos mesmo. mas eles estão tão preocupados em descobrir a verdade que eles se embananaram todos aí, se enrolaram todos na tentativa de descobrir a verdade. Por causa da teologia pequena que eles têm. E assim, quando a gente vê lá no começo a vinda desses homens, eles propõem um encontro com Jó para encorajar Jó. Eles ouvem e ficam sabendo da situação de Jó e propõem vir de longe para ficar perto de Jó e encorajá-lo. E eles fizeram isso. Naquele contexto, naquela cultura, quando alguém estava de luto, por exemplo, se você é amigo, você chega, se aproxima dessa pessoa e passa pelo menos três dias ao lado dessa pessoa em silêncio. Porque diante da morte não se fala nada, não tem palavras. Então, é silêncio. Três dias sem falar nada. Você está dizendo para essa pessoa muita coisa sem falar nada. Coragem, você tem gente do seu lado, você não está sozinho, você perdeu aqui filhos, perdeu amigos, mas você ainda tem amigos, você ainda tem gente do seu lado. Isso tudo é dito sem falar nada, sem palavra alguma. E a cultura era três dias, no máximo. Eles ficaram sete. Sete dias e sete noites em silêncio, do lado de Jó. São amigos. São amigos de verdade, que querem ajudar. mas a partir do momento que ele faz e se pronuncia e eles começam a dialogar, eles entram em choque consigo mesmos, com a própria teologia. Não é com Jó, é com a própria teologia. Eles são confrontados com a teologia equivocada que eles têm, com a compreensão errada que eles têm de Deus. E isso causa um monte de desconforto. E aqui é o ponto. Jó está apontando para isso. como você ajudou, como você fortaleceu o braço daquele que estava sem força. Eu estou aqui fraquinho, morrendo, sem vigor algum, você veio me fortalecer, ó, fortaleceu mesmo, contém ironia de novo, hashtag. Jó está sendo irônico. Você veio para me ajudar e está me chamando de ímpio? Que história é essa? Sem prova nenhuma? Sem nada que justifique essa acusação, isso não é coisa de amigo. Jó está confrontando ironicamente, porque Jó também entende que eles são amigos, de fato. Se não, Jó mandava cada um caçar seu rumo, mas eles são amigos. Então, é importante a gente não perder isso de vista também. Verdade. E só para a gente encerrar, professor, olha que interessante. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia representa é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Forte, né? Não é? E nessa lição a gente viu sobre os conceitos de Bildade e vimos e destacamos exatamente isso aqui. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso e um Deus que está próximo e que está com seus mesmo em meio aos sofrimentos. Isso. Forte. Deus não desampara seja qual for a situação. Ele é Deus de longe, mas é Deus de perto. Deus de perto. É Deus das montanhas, mas é Deus dos vales também. Isso. Isso é muito bom. Chegamos ao final dessa lição. Queremos te agradecer pelo carinho e a companhia de sempre e voltamos na nossa próxima Lições Bíblicas semana que vem, se Deus nos permitir. Até lá. Um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri